A Paz do Senhor a todos Então, eu tive esse sonho, acho que tem uns 3 a 4 meses atrás Realmente eu fiquei bem, sem saber se contava ou não, mas enfim O sonho se tratava de uma questão política aqui no Brasil O sonho inicia da seguinte forma Eu estava numa beirada de praia, num litoral, não sei aonde E eu cantava da seguinte forma O amor venceu, o amor venceu Enfim, tinha uma música que eu estava cantando Só que eu cantava como se fosse na intenção de chacota Com um grupo aí que prega o amor Porque justamente esse grupo no sonho estava passando necessidade Estava passando fome Muita fome Eles estavam sendo muito maltratados E de repente o sonho inverte Para várias baixas patentes Tinha um monte de baixa patente indignada E um monte E tinha os alto patente também Os baixa patentes partiram para cima dos altos De alta patente Eu lembro do sonho dos baixa patentes Pegando literalmente no pescoço Dos alta patentes E os baixa patentes falavam Que vocês não estão vendo Muita gente está morrendo Muita gente está passando fome Eles iam contando todas as mazelas Que a política do amor estava O que eles estavam fazendo Eu lembro de algo específico Um baixa patente quase que matando Sufocado um alta patente Até que esse alta patente fale Ele fala da seguinte forma Tudo bem, tudo bem Faça como vocês querem E aí os baixa patentes Começam a sair em vários números enormes Gigantescos E eles começam a formar filas E mais filas enormes E começam a se apresentar E quando eles começam a se apresentar Eles começam todos unânimes Cantar o hino nacional O molusco é convocado A se apresentar diante dos baixa patentes O molusco pega no microfone E começa a contar uma história Que eu não sei que história é essa Essa história botava toda a culpa Em todos Tanto alta quanto baixa patente Só que os baixa patentes Já sabiam que a culpa era toda Do molusco Então eles pegam firmemente o molusco Antes de começar O que deveria acontecer Porque estavam todos altamente armados Antes de todos se apresentarem Acabei pulando Eles foram pra dentro Dos locais deles Se armaram grandemente Eu via eles saindo com a mochila Nas costas cheias Via todas as armas nas mãos Enormes e tal E diante do molusco Obrigaram o molusco A escutar o hino nacional todinho Antes de acabar o hino nacional E eles segurando o molusco Eu acordei Bom Estou falando dessa forma Porque eu sei que Se for pro Youtube Não posso falar nomes Mas eu acredito que todos entenderam Amém E que Deus possa nos ajudar Em nome de Jesus Amém Não posso falar Amém 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 Amém